Oi pessoal, eu sou a Rafa, essa aqui é a minha melhor amiga da época do ensino fundamental. Aquele garoto sentado ali no banco é o meu primeiro crush do colegio. Hoje eu vou contar pra vocês do dia que eu escrevi uma cartinha pra ele. Um garoto fofo, bondoso e que tava sempre sorrindo e fez quase a metade da sala gostar dele. Era muito comum naquela época trocar cartinhas com os nossos amigos. Bom, pelo menos na minha escola. Era uma forma carinhosa de mostrar o quanto nos importávamos uns com os outros. Então eu e minha amiga resolvemos escrever uma carta para o garoto que cada uma gostava. Chegando da escola, eu resolvi então começar a escrever a carta. Eu lembro que nessa carta eu escrevi o quanto eu amava os caixinhos dele. Sim, ele tinha um cabelo muito fofo. Bom, essa parte é muito importante. Que eu lembro que eu fiz uma letra dessas que a gente vê na internet nos livros. Então eu peguei a carta, eu já havia terminado, coloquei ela dentro de um envelope. E atrás do envelope eu escrevi o nome dele muito grande. Então pra ninguém encontrar, eu guardei ela dentro de um livro de matéria. Até eu tomar coragem pra entregar pra ele. Alguns dias se passaram até eu me esquecer totalmente dela. Num dia então, na sala de aula, o professor pediu pra pegar o livro pra nós usarmos. Eu não me recordo bem qual matéria que era. Então eu peguei ele na mochila. E ao pegar, a carta caiu sem eu ver. E pior, ela caiu justamente com a parte onde tava escrito o nome pra cima. Um colega de sala então gritou Olha, acho que é pra você, tá escrito seu nome. Se referindo ao garoto que eu gostava. Quando eu olhei e vi que ele tava com a carta na mão lendo, eu fiquei pálida na hora. Olhei pra minha amiga e ela pra mim e eu só conseguia pensar Ele vai saber que fui eu. Até que uma menina da sala teve a brilhante ideia de falar pra ele conferir cada letra de cada pessoa da sala. Ali eu já tava quase cavando um buraco no chão de tanta vergonha que eu tava sentindo. Então ele foi verificando de carteira em carteira cada pessoa detalhadamente até chegar em mim. Ele me pediu pra ver o caderno e pra minha sorte. Era um caderno onde eu sempre fiz letra cursiva porque era uma matéria que copiava bastante. Então era bem mais rápido de fazer. Acabou então que ele não desconfiou de mim até ele chegar à conclusão que não era ninguém da nossa sala. E assim eu me livrei. Bom, eu acho, né? E foi isso. Depois eu achei que caiu no esquecimento, ninguém falou mais nada. E foi isso. Essa é a história. O dia que eu escrevi uma cartinha pro meu crush. E a minha letra cursiva me salvou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu conte mais histórias da minha infância, de quando eu era criança, comentem aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. Beijinhos e tchau, tchau! 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 Tchau!